Diga glória a Deus, é tempo de você esquecer o passado, teu casamento ruim, é tempo de esquecer o tempo da dificuldade, da escassez, quando você contava as moedas para comprar o pão na padaria, é tempo de você esquecer isso irmão, porque Deus está hoje derramando sobre você uma coisa nova, uma graça nova, uma chuva nova, debaixo dos céus abertos, é tempo de vencer, é tempo de você conquistar a sua bênção e a sua vitória, diga graças a Deus, cada dia chega trazendo os seus próprios presentes, desamarre as fitas e receba o seu nesta noite enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer, aleluia, Jó capítulo 14 verso 7 porque a esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova, diga graças a Deus olha para o teu irmão, diga você não está morto meu irmão, fala você não está morto meu irmão, diga suas raízes vai trazer água e vai fazer brotar e geminar o tronco, e você não está morto, você está vivo, diga para ele, diga graças a Deus Jó agora, sentado na sua rede, olhando para o horizonte, a sua fazenda não dava para ver o final aqueles milhares de gados pastando com as palmeiras redejantes aquela mansão com 40 suítes a outra era 20 e ele diz assim para Deus está lá em 42, 5 antes 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 eu te conhecia te ouvi falar mas agora de contigo andar eu sei o Deus que tenho meu Deus Senhor e Pai me alegro em Tua bondade mais e mais antes eu te conhecia te ouvi falar ele conhecia um Deus de ouvir falar mesmo assim ele era um homem abençoado mas é muitas vezes no sofrimento que a gente se aproxima de Deus é na dor irmãos e na fragilidade que a gente se coloca mais na mão de Deus e diz Deus não tem mais forças Deus eu não tenho meus filhos Deus não tenho mais a minha casa eu não tenho mais meus amigos Deus eu só tenho você nessa hora irmãos que você começa a ver um Deus que senta do teu lado e te faz carinho um Deus que nunca te abandona um Deus que nunca vai te deixar esse é o Deus de Jó esse é o meu Deus e o teu Deus Deus deu pra ele três filhas e a Bíblia diz que eram as mais lindas de todo o Oriente o nome da primeira era Rafaela quer dizer era Gemima que quer dizer lugares alto era uma homenagem aquilo que Deus fez na vida dele ou seja Deus me colocou no topo Deus me colocou no topo tô por cima da carne seca se fui pobre não me alembro a segunda filha chamava-se riquésia que significa permanecer em outras palavras inabalável ele disse assim eu tenho tanto agora que Deus me fez um homem inabalável eu passei tudo que um ser humano pode passar fui provado na carne no espírito fui provado na família no casamento eu fui provado em todas as áreas da minha vida e fui aprovado por Deus e ele se torna um homem inabalável nada tira minha fé e a terceira filha chamava-se Kerem Rapuk olha que nome lindo pra vocês porem nas filhas irmãos as irmãs que vão engravidar nos próximos anos aí né as irmãs que vão engravidar nos próximos anos viu Franzinha olha aí ó Gemima Késia Kerem olha que nome lindo Kerem significa tesouro escondido pedra preciosa diamante seja lá o que for irmãos Deus transformou você numa pessoa de muito valor de um valor inestimável e Jó lá em 36 26 ele disse uma frase maravilhosa ele disse quão grande é o meu Deus diga assim quão grande é meu Deus mais forte quão grande é meu Deus mais forte quão grande é o Senhor mais forte quão grande é meu Deus dá uma salva de palmas pra esse Deus grande e maravilhoso quão grande é meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus cantarei quão grande quão grande é meu Deus vocês estão rindo né estou inventando tá bom mas Deus é grande mesmo vocês concordam comigo diga amém olha aqui uma dica preciosa de Jó pra gente encerrar olha só uma proposta de Deus de Deus pra mim e pra você quantos aqui querem ser pessoas bem sucedidas na vida quantos querem ser inabaláveis quantos querem estar no topo quantos querem ser um tesouro precioso olha a dica aqui se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar injustiça na tua tenda então levantará o teu rosto sem mácula e estará firme e não temerás certamente se esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como das águas que já passaram a tua vida será mais clara do que o meio dia e as trevas te tornarão como amanhã terás confiança porque há esperança e olharás em volta e repousarás seguro se deitará e ninguém te incomodará e muitos te procurarão para obter o teu favor por mais longa que seja a noite o sol sempre vai voltar a brilhar promessas de Deus palavras de Deus para a sua vida eu gostaria de pedir para alguém me ajudar aqui apagar a luz que a gente vai passar um negócio para vocês preste atenção no que eu vou dizer para você diga assim comigo de repente mais forte de repente os tumores somem sem deixar cicatrizes diga de repente a febre se vai quando uma brisa suave o refresca diga de repente os amigos sorriem e aplaudem diga de repente ele pode voltar para casa e a propriedade que constroem tem o dobro do que a outra diga de repente certa manhã algum tempo depois na mesa do café a sua esposa inclina-se sobre o ombro dele e sussurra com um sorriso estou grávida Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos eu quero oferecer essa canção esse vídeo para todos vocês aqui nesta noite porque Deus te fez para vencer acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu sem crer acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão vencedor Deus das asas faz teu bom campeão vencedor essa fé que te faz em parte se tiver te amando o teu valor acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé pela fé campeão vencedor Deus das asas faz teu bom campeão vencedor fica em pé na presença do Senhor fica em pé no seu lugar aplauda o nome do Senhor enquanto houver a esperança de vencer enquanto houver vontade de lutar sempre haverá esperança de vencer já não desistiu em momento algum não desista porque é isso que Deus quer ver tua coragem a tua esperança pra que ele haja e se movimente em teu favor e te abençoe amém eu quero orar por você nessa noite eu quero abençoar a sua vida eu quero que você coloque as duas mãos no seu peito Senhor Jesus eu quero abençoar cada vencedor nessa noite cada pessoa que veio pra essa noite dos vencedores e a gente está aqui Senhor perseguindo um ideal um sonho onde muitas vezes no meio do caminho somos atropelados muitas vezes no meio do caminho somos surpreendidos e a gente luta contra algumas coisas que a gente não gosta algumas coisas algumas pedras no nosso sapato alguns desafios que a gente precisa vencer Deus nós estamos aqui nesta noite pra te dizer que a nossa esperança está no Senhor que a nossa fé está no Senhor que a nossa confiança está em ti Senhor Deus maravilhoso eu sei que o mundo pode abalar-se em nossa volta eu sei que a terra pode tremer Senhor eu sei que pode haver furacão eu sei que a terra pode se abrir muitas catástrofes pode acontecer mas nós estamos firmados em ti que é a nossa rocha eterna a nossa fé Senhor não está baseada nas coisas que nos cercam a nossa fé não está baseada nas coisas que nós temos mas está baseada em ti Jesus Cristo está firmado em ti na tua palavra e nas tuas promessas e nós não nos abalaremos Deus olha pra cada um nesta noite porque eu quero profetizar nesta igreja o melhor de Deus ainda está por vir o melhor de Deus ainda está por vir eu quero profetizar nesta noite que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira que esse novo tempo que Deus está trazendo para o templo das águias será melhor do que o primeiro que esta nova unção que esse vento novo que sopra sobre o templo das águias que esse céu aberto trará um novo tempo e uma nova história no povo desta igreja na vida de cada um de nós e é por isso que estamos aqui Senhor para declarar a nossa fé para declarar a nossa confiança e a nossa inabalável esperança no Senhor Jesus para todos sempre e sempre amém dá um aplauso para Jesus bem gostoso para esse Cristo em nome de Jesus seja abençoado seja abençoado para Jesus Obrigado.